Gogó, comecei a usar o xampu importado da minha mãe, cara. Aí, um dia, ela ficou boladona comigo. Sabe o que ela fez? Trocou o xampu por um creme de depilar. Nunca mais. Mas eu não me abative, não. Tá pensando que eu fiquei triste? Não me abative, não. A roda girou e hoje eu virei o quê? O empresário da fortuna, Gogó. Agora eu levo a sorte na porta das pessoas. Tu leva a sorte na porta das pessoas? Vocês querem ver? Tu quer ver? Traz aí três forminhas e uma azeitona. Tu não manda em mim, não, hein? Tu manda em mim, tu fala para a comida, cara, não. Parou, parou, parou. Desculpa aí, tá? Não, fica à vontade, tô brincando. Só vou tirar as coisas aqui, que agora é minha cena. Tô há duas horas preso no banheiro, louco pra sambar aqui dentro. Vamos, vamos. Ó, Ander, é só o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma azeitona aqui, tá vendo? E três forminhas. Eu vou botar uma forminha em cima da azeitona, tá vendo aqui, ó? Aí eu vou misturar, tu vai ter que acertar onde que tá a azeitona. Se tu acertar onde tá a azeitona, eu meto o pé no sapatinho. Agora, se tu errar, tu vai ter que comer isso aqui, ó. Um delicioso óleo de fígado de bacalhau. Tomou sujo. Assustou, assustou. O que foi? Não, não, eu me assustei porque eu não entendi. E na hora o olho dele brilhou, irmão. Então, pior, tu não sabe. Desse jeito eu vou errar. Ah, vamos lá. Deixa eu misturar aqui. Adivinha onde é que tá a azeitona? Ih, aê, aê, boa, é boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não queria estudar mesmo o negócio aqui, só que foi muito caro. Tá só pra... Olha, tá trazendo o programa, tá trazendo o programa. Tá fora, tá fora. Tá fora, tá fora, pai. Tá fora, tá fora, tá fora. Tá fora, tá fora, tá fora. Não tá sentindo um tom desarranjado, pô. Ah, negão da Serrinha. Essa música aqui que eu vou cantar pra vocês, eu fiz pra Nonô na casa de Naná com Cidinha de Itaparica, que casou com Alanzinho de Vida Nova e foi morar em Cajazeiras com o Demo, que se mudou com o Raimundo, que também é feito, raspado e catulado das Águas de Jeje, que mora lá no Calmiúdo. A onda agora é a dança do agachamento, a onda agora é a dança do agachamento. Essa menina, esse menino, essa menina, esse menino, essa menina, essa menina... Ai, papai, ai, ai, papai! Lá ele, cumpadi. Eu, hein? Eu quebro, papai, eu quebro. O pessoal de hoje em dia tá sempre inventando moda, né? E o Escovinha é um camarada que surpreende a gente. Agora, surpresa mesmo, o pessoal não tá sabendo. Eu e você, nós compunhetamos uma música juntos, hein? Ô, gente. Nós gravamos uma melodia junto. O nome da melodia é Não Paga Nada Pra Sonhar. Então, por favor, vamos demonstrar pro pessoal naquela animação, naquela energia? Já pensou? Eu e você em um resort. Vá pelo sul ou pelo norte Sem TV a cabo, paparate, internet, sem conexão Já pensou? Se a noite for de lua cheia Você vai ser a minha Eva E eu vou ser o seu ladão Pode rir Não paga nada pra sonhar A gente pode imaginar Eu e você num paraíso Pode rir Porque quem não tem condição De ir pra Copa, Ipanema ou Lebrão Pergulha com prazer no piscinão Quem não tem dinheiro conta história Quem tem molejo chega em qualquer lugar O que não pode é reclamar da vida Faz limonada com limão que ela te dá Faz limonada com limão que ela te dá Quem não tem dinheiro conta história É Ó, 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 ó Aí sim É É É É É